...pelo Ministério da Justiça, foi justamente essa questão das 30 mil denúncias. As pastas comandadas por Flávio Dino, que é o novo ministro da Justiça, a equipe está completamente assustada. E aí, nesse momento, Wagner e Luiz, alguns começam a dizer que tinham, então, dentre os manifestantes, senhores inseridos dentro do processo para que criassem as tais confusões nos poderes, nos três poderes. Porém, esses infiltrados seriam integrantes da esquerda. Você segue essa tese também, Wagner e Luiz? Claro que não, isso aí não existe. Mas está público e notório que isso foi desse grupo extremista, bolsonarista, de direita, que acreditou, indo para os quartéis, que ia ter um golpe e acabou esse golpe não se concretizando. Não teve golpe e eles tiveram que ir para uma reação maior. E a reação maior foi invadir o Congresso, os três poderes, o STF, o Palácio do Planalto. E eu acho que o governo atual, junto com o ministro Alexandre de Moraes, tem dado uma resposta à altura à sociedade, pelas bárbaridades que a gente viu, as barbaridades que a gente viu nesse último final de semana. No dia 1º, a festa da democracia com a posse do presidente Lula. E no dia 8º, uma semana depois, acontecem essas barbaridades que todo mundo assistiu há exatos dois anos e dois dias daquela invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, na mesma circunstância. Não aceitaram o resultado das eleições, onde o Trump acabou perdendo a eleição para o Biden e quiseram fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas aqui, pelo jeito, a coisa não vai ficar por isso mesmo, não. A nossa situação aqui está sendo muito complicada. E eu acho que a resposta dos poderes estão sendo à altura do que a sociedade precisa e merece saber. Vaguinho, eu sei que você não é na esquerda, mas chega um pouquinho para a tua esquerda para você não fugir aí da nossa tela. Vladimir Cavalcanti, qual é a sua análise, hein? Virada de ano, temporada nova, muita fé, muita energia. E no último final de semana, os três poderes são invadidos. Vaguinho, você sabe perfeitamente que nós acreditamos no movimento social, não é de hoje. Nós acreditamos que o poder e todo poder, numa democracia pelo menos, emana do povo. Nós acreditamos que o voto é o instrumento legal, legítimo e validado pelas instituições para que tudo isso se desdobre. É claro que a nossa democracia, e assim como a nossa, muitas outras pelo mundo afora, vem apontando uma crise, uma espécie de desgaste, uma certa erosão de valores e princípios democráticos. Isso tudo faz parte. E no Brasil, lamentavelmente, um país colonizado, não só no seu aspecto mecânico, físico, etnológico, mas, principalmente, mental, nós estamos assistindo o que o Wagner acabou de mencionar. É uma espécie de copia e cola que não aconteceu apenas nesse episódio da invasão dos três espaços arquitetônicos de Brasília, cidade planejada na qual morei. Tive a oportunidade de passar a minha adolescência por seis anos naquele lugar, que considero uma das minhas casas, assim como Teresópolis, e uma série de outras cidades que, na peregrinação da vida, tive o privilégio de conhecer, de conviver e de me sentir parte. É assustador entender que uma obra como a obra de Oscar Niemeyer foi, obviamente, objeto de uma vergonha, de uma espécie de cópia mal feita de algo que aconteceu e que está tendo nos Estados Unidos, inclusive, consequências até o presente momento. Esses efeitos me lembram um pouco o tempo em que o Brasil copiava na inflação o efeito Orloff da Argentina. Então, acredito que, na economia, na política e em uma série de outras áreas das atividades humanas, o Brasil continua copiando e colando com pouca criatividade e me parece um caminho sem volta, não sei. Eu acho que ou a gente vai partir para construir uma identidade de país que possa merecer esse nome, e aí eu sou obrigado a me remeter ao mundo das artes e às mulatas que foram esfaqueadas no feminicídio artístico que aconteceu da obra de Di Cavalcante. Eu, que tive o privilégio de conhecer, inclusive, algumas senhoras que serviram como modelos à Di Cavalcante, vi aquela cena de esfaqueamento, me lembrei de um quadro daqueles poucos que sobraram na Revolução Francesa, o quadro de Eugénie Delacroix, A Liberdade Guia o Povo. Ele está lá no Museu do Louvre porque ele foi o único sobrevivente dos todos que foram queimados na contra-revolução feita por ocasião da queda da Bastilha. A história se repete, Demerval, Wagner, nós não estamos vendo absolutamente nada que a humanidade já não tenha visto em outros episódios. É preciso estudar a história para entender o que aconteceu em Brasília. Wagner, pegando uma carona na fala do Vladimir Cavalcante, a ministra, que muitos aí não estão acreditando no trabalho que ela fará pelo nosso Brasil, nessa semana também ela esteve, quer dizer, fincou todo o seu exército da cultura em Brasília para fazer um balanço dos danos ao patrimônio do Palácio do Planalto e, principalmente, os danos causados à cultura. Outro fato que também chamou a atenção foi justamente o pedido do afastamento aprovado no Congresso do governador de Brasília. Porém, a governadora em exercício já deu um choque de ordem no sistema prisional, onde foi reforçado para atender, então, a demanda do desastre da capital federal. Segundo um grande número de mulheres, o sistema prisional, segundo a governadora, está preparado para atender enquanto houver necessidade das pessoas ficarem detidas, porque todos que foram presos acreditavam que seriam presos e seriam soltos 24 horas depois, 12 horas depois. Ninguém acreditava que ficaria preso por mais de 3, 4, 5 dias. Wagner, qual é a sua análise? Você achou justo o afastamento do governador de Brasília? Olha, eu assisti desde domingo os ataques, assisti pela televisão, assisti na Globo News o todo desenrolar, assisti toda a reunião dos governadores, ontem com o presidente Lula. A sensação que eu tive é que a resposta que os nossos governantes deram a essa tentativa de golpe fez com que a democracia saísse fortalecida. E o bolsonarismo, que na minha opinião é o culpado de tudo isso que está acontecendo, esses bolsonaristas radicais, não é patriotas radicais, são bolsonaristas radicais que contestam as eleições. E ontem, a fala do governador de São Paulo durante a reunião, Tarcísio de Freitas, que é um cara bolsonarista, foi eleito no cargo de governador de São Paulo, um forasteiro, todo mundo sabe que ele não conhece uma rua de São Paulo. Durante o desenrolar da campanha, ele foi perguntado onde era o seu local de votação. E ele ficou, enrolou, há uma escola ali, não falou onde era. Todo mundo sabe que ele é carioca, que é aqui do Rio de Janeiro, e só foi eleito graças aos votos dos bolsonaristas. A resposta que ele deu, o discurso, porque naquela reunião ficou decidido que apenas um governador falaria por região. E a região sudeste tem um governador que é da esquerda, que foi eleito pelo Espírito Santo, que é o Renato Casagrande, do PSB. Mas quem falou pela região sudeste foi justamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E a fala dele me deixou muito feliz. Se mostrou um democrata, se demonstrou ser um cara que está tentando se desvincular do bolsonarismo. E a resposta que ele deu ao presidente Lula, reconhecendo, e não poderia ser diferente, até porque ele também foi eleito pelo sistema eletrônico de votos do Brasil, que notadamente já é conhecido mundialmente como o mais seguro. Então, o que acontece? Essa fala do Tarcísio de Freitas colocou por terra todos os pensamentos dos bolsonaristas. Pelo Nordeste, falou a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Pelo Sul, falou Eduardo Leite, que também foi reeleito graças aos votos do PT no segundo turno, porque ele concorreu contra o Onyx Lorenzoni, que era ministro do Bolsonaro e apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Também deu uma forte declaração apoiando todas as medidas do governo federal. E pela região norte, falou o governador do Pará, Jade Barbario, que também é um aliado do presidente Lula. no distrito, no centro-oeste, falou justamente a governadora em exercício, Celina Leão, que deu uma defesa... É, do progressista, que deu uma defendida no Ibanez Rocha, no governo atual governador, que não poderia ser diferente, ela é a vice do atual governador, mas também bolsonarista. Ela subiu o palanque do Bolsonaro no Distrito Federal, era uma deputada que era bolsonarista e também deu uma forte declaração a favor da democracia. E hoje eu li uma reportagem de que os índices negativos na internet por conta dos protestos, o nome do Jair Bolsonaro aumentou a rejeição em mais de 67%. Então, ou seja, um golpe que tentaram fazer, tentaram dar, não deu certo, a democracia saiu fortalecida e o pilar de tudo isso, que é o Jair Bolsonaro, saiu ainda mais enfraquecido. Os poucos aliados que ele tem ainda estão tentando se desvincular da imagem dele, se desvincular e não sei se já é uma tática dele, né? Toda vez que acontece um escândalo, alguma coisa, ele passa mal. Há uma obstrução intestinal, parece que ele está internado, o hospital já foi consultado, diz que não tem ninguém com esse nome internado, enfim. Apareceu uma foto dele lá, deitado, com aquela cara de cachorro quando cai da mudança. Então, toda vez que acontece um fato relevante no país, ele passa mal. É impressionante como ele dá um problema nele, uma obstrução intestinal que não sai mais nada, que ele tem que ficar internado. É impressionante isso. É. Vladimir Cavalcante, logo após nosso intervalo comercial, nós queremos aí a sua opinião com relação à fala do Wagner Luiz, o Bolsonaro está internado lá em Orlando, segundo a fala do próprio ex-presidente, ele está facado, ele passa por uma série, séries de exames e chegou a hora de mais uma revisão. Durante a semana não se sentiu bem e logo após, por incrível que pareça, da declaração da deputada, que pede, que cita aí, a estragição do ex-presidente, ele não se sentiu nada, o hospital segue internado. Mas, ao primeiro lugar, o Cavalcante, quer saber? Então, não sai da tela da Terezópolis TV, canal 13. Já, já, Vladimir Cavalcante, comentando para você. Tem novidade fresquinha aqui no Terepão. Agora você pode fazer suas compras de forma mais fácil, rápida e segura. Ah, e o melhor, sem sair de casa. Acesse www.terepão.com.br Adicione suas informações de entrega e pronto. Você receberá todos os produtos com a qualidade que já conhece. Direto na sua casa. Terepão, muito mais que uma padaria. TecMac, manutenção de impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. TecMac, somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994-660-732. 994-660-732. Você acaba de encontrar uma creche escola que soma habilidades, multiplica atitudes, diminui desigualdades e divide conhecimento. Isso é responsabilidade. Isso é creche escola triunfo. Abrimos portas para um mundo de possibilidades. Nossa missão é fazer a diferença com o ensino de qualidade, valores humanos, tradição e, acima de tudo, um laço de amor com muito conhecimento. Venha crescer com a gente. Faça-nos uma visita. Venha estudar a triunfo porque o carinho está em alta. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o Contraponto. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua participação. E se você quiser enviar mensagens para a equipe da Terezópolis TV, é muito fácil. 21-979-24-0013. É o nosso WhatsApp. 9-7-9-24-0013. Está certo? Participe juntamente com a nossa equipe. Vladimir Cavalcante, e aí, deu tempo para poder pensar na internação do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro? Se aproxime um pouquinho mais da tela aí, Vlad, e deixe a sua opinião ao nosso telespectador. Assuntos de saúde, Demerval, vou ser muito sincero a você. Eles podem... Eu me lembro, nós tivemos a oportunidade de ter uma rede de streaming de televisão e tínhamos um joguinho chamado Refresco de Memória. Era um refresco de memória em torno de assuntos da ordem da política. A população tem memória curta. Muitas e muitas vezes, vocês talvez se lembrem, são mais ligados ao assunto na ciência política, tivemos o velho Nicolau, o Nicolau sempre apelava para questões da ordem da saúde. É claro que nenhum de nós poderia se manifestar acerca da saúde do outro, porque é um assunto privado, a própria justiça garante direitos à privacidade. A minha saúde está sendo controlada dali, de cá, todo mundo tem os dossiês, mas esse material não é público. Nós temos notícias de pessoas que morrem e a causa até hoje é desconhecida, porque a família, assim, o desejou. E por aí vai. O nosso amigo Wagner, por exemplo, está em Duque de Caxias e hoje tivemos o interno de Roberto Dinamite por essas bandas, fez questão de ser enterrado aonde nasceu e deixou muito claro quais eram os seus problemas. Ele vem sendo entrevistado por... Vinha sendo entrevistado por alguns amigos com absoluta transparência sobre os seus problemas de saúde desde o ano passado, gravou um vídeo para o jogo das estrelas do Zico. Então, saúde não acho que seja realmente o problema. Eu acho que o problema é a viagem, sim, isso sim, a dois dias da posse oficial, a não entrega de faixa. Acho que nós temos uma outra pauta de assuntos muito mais sérios do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da nação brasileira, a serem interpretados e, principalmente, a ausência, no fim de semana, do secretário de Segurança do Distrito Federal, que é um lugar, meus caros amigos, aonde o serviço público é impecável. Eu que morei, estudei em escolas públicas no Distrito Federal, o GDF que é grana para todo lado, não há problemas de financiamento e de recursos. O asfalto é recabeado todo ano. É um lugar diferente do Brasil, Demerval e Valdemar. Vladimir, você me permite? Claro. A imprensa não está noticiando, Wagner Luiz, que o maior salário do Brasil, o maior salário do país, da Polícia Militar, é justamente lá de DF, do Distrito Federal. Verdade. Os melhores salários da Polícia Militar é do Distrito Federal. Então, eu penso que a questão é que nós deveríamos estar um pouco atentos, porque isso aconteceu em 2013 aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu em Brasília, isso aconteceu em Teresópolis. Eu participei de manifestações em Teresópolis por ocasião do Jorge Mário e nós organizávamos as manifestações. Eram manifestações pacíficas. Cada um, ontem mesmo, na França, os coletes verdes estavam lá fazendo pleitos, reivindicações específicas. Havia uma especificidade de pauta por parte da manifestação. Uma manifestação vazia de demandas é um saco, é um balão japonês condenado a cair. Nós tivemos, por ocasião de Teresópolis, por exemplo, cuidados, olha, não deixam jogarem um tomate na Câmara dos Vereadores. Foi assim, organização de quem está no comando da manifestação e é permitida, é autorizada por lei. Eu me preocupo um pouco com o recrudescimento das liberdades democráticas do país. Isso me preocupa a longo prazo, porque nós sabemos que o Estado pode vir com a mão pesada e isso interessa a quem. Essa é uma preocupação que nós deveríamos ter. A polícia, quase sempre, tivemos no Rio de Janeiro, por volta de 2013, aquelas manifestações de rua, essas sim, com infiltrados. Sabemos que eles estavam lá procurando gerar tumultos. No próprio processo da tragédia em Teresópolis, nós vimos a cidade ser invadida depois da tragédia por saqueadores. Então, é um assunto muito complexo e, às vezes, ele passa desapercebido pelos inexperientes, pelos que nunca viveram a experiência da manifestação, pelos que nunca estiveram dentro de um movimento social. Eu quero lembrar, por exemplo, que, na época do governo petista, a Petrobras, a sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, foi cercada por um acampamento. Então, é claro, todas as vezes que você entra com um aparato policial, gera uma violência, dá um tiro com bala de borracha no olho de um jornalista, de um fotógrafo, isso tudo tem que ser lembrado. Nós precisamos de um dossiê completo para não cometer a injustiça de interrupção da expressão social que é o movimento. Agora, os excessos precisam ser coibidos, bombas. Me lembrei do Rio Centro, Demerbal e Wagner. Me lembrei do Rio Centro. Então, nós precisamos fazer uma obra melhor em torno desse acontecimento, recuperando a memória desse país em torno de todos os incidentes acontecidos durante esse período democrático. Nesse momento, é muito importante assistir, por exemplo, o trabalho da Carla Camuratti, que fala da trajetória de oito presidentes. Acho importante que as pessoas assistam. Tenham a narrativa dessa linha democrática. Ela é muito sensível. E vejam também, passem o 360, o olho no que está acontecendo em outros países. Tenham amigos jornalistas nesse momento no Peru. o presidente teta o golpe, tira a câmera, a câmera derruba o presidente, aí manda prender o presidente que derrubou a câmera. Quer dizer, estão acontecendo muitas coisas em relação às democracias na América do Sul. Precisamos estar de olhos muito abertos. Wagner, você acha que o que está acontecendo em Brasília é terrorismo ou é vandalismo? Eu acho que é um pouco de tudo. Terrorismo e vandalismo, porque quando eles invadiram os três poderes foi para quebrar tudo. Então, se você vai quebrar tudo, é o quê? É um vandalismo, está quebrando bens públicos. E terrorismo foi o que eles fizeram. Eles foram lá e meteram a cara mesmo, invadiram, fizeram arruaças, entendeu? Então, para mim, inclusive, uma cena patética que eu assisti de um funcionário, depois descobriram que era um funcionário do Banco do Brasil, o cara numa mesa defecando em cima de uma mesa. Uma coisa assim, terrível. O cara que é um funcionário do Banco do Brasil, de uma estatal brasileira. O cara fazia se prestar um papel desse, entendeu? Vandalismo. Para mim, foi ataque terrorista. Eu assino embaixo do que o Alexandre de Moraes falou, do que o presidente Lula falou, foi um ataque terrorista junto com o vandalismo, porque eu assisti também uma reportagem de manhã com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, ele mostrando o Museu do Senado, o que eles fizeram no Museu do Senado. Vandalizaram a foto dos senadores. Lá, quando a primeira, 1826, do primeiro senador, peças históricas que nós ganhamos de outras nações. Sabe? vandalismo e terrorismo que eles fizeram em Brasília e criminoso. Criminoso. Tanto que eles estão sendo conduzidos para o presídio da Papuda e liberaram os idosos. Ficaram com compaixão e hoje liberaram um número de idosos. Para mim, também não era para liberar, não. Se o idoso saiu da sua casa, do seu estado, se prestou um papel desse, de ir lá, ele tem que ser preso também, não é ficar com pena porque ele toma captoprio, porque ele toma remédio para diabetes. Não, ele não pensou nisso quando ele foi para lá. Entendeu? Acho que o governo já deu uma refrescada. O assaltante quando rouba 10 reais, a pena é a mesma daquele que rouba 10 milhões, 10 bilhões. Essa é a grande verdade. Olha, o senador que ainda não foi empossado, o ex-vice-presidente Mourão, disse em suas redes sociais, Vladimir, que foi apenas uma manifestação e o pessoal saiu um pouco da linha. E aí, Vladimir? É, lamentável. Esses panos quentes, a imprensa internacional publicou uma matéria sobre isso, né? Eles não chamam de pano quente, não. Eles usam botar um docinho na boca, tem um termo em inglês que eu não vou usar aqui, eu odeio esses anglicismos, essas matérias com terminologias inglesas, mas o Washington Post ontem publicou um pouco isso, que era esperado que um monte de correligionários, digamos assim, aparecessem de mamãe. Então, o Mourão está vindo de mamazita, né? Está vindo de mamazita, dando beijinho no filhinho que estuprou, que matou, que assassinou. A gente não pode dar esse mole, porque não foi isso que aconteceu. Aquilo ali é um maracanã, né? Tem que ser estudado antropologicamente. Você entra no maracanã, tem um cara que vai querer roubar tua carteira, tem um cara que vai querer desfaquear, e tem um que está ali assistindo o jogo. Todo mundo está misturado, e tem que haver uma triagem, é uma oportunidade de fazer um mapeamento, de entender quem é quem, e construir efetivamente uma lista de risco, né? Há muito inocente, o analfabetismo político, ele acaba provocando outras coisas, né? Quando você chega ao ponto de não entender que você pode ser uma bucha de canhão, você vira o idiota útil da parada, né? Vai para lá, entra num ônibus, e quando você vê, você está envolvido numa coisa que não era o que você queria. Houve uma certa... Houve uma certa ingenuidade por parte... O Brasil é um país pacífico, de natureza. Há três anos atrás, eu escrevi lá no Sambódromo um artigo chamado O Brasil não precisa de terroristas. Por quê? Porque o terrorismo, ele acontece sem a presença do terrorista, né? É uma coisa impressionante. Você vai ao Sambódromo, está pronto com o terrorista, mas não acontece um atentado terrorista. Foi mais ou menos o que aconteceu em Brasília. Aquilo ali é um paraíso, gente. É um paraíso. Brasília, vai por mim. Planada dos ministérios, eu andava... É um paraíso. É um paraíso. Só tem um problema, né? É que o paraíso é tão paraíso, é como a minha casa que foi assaltada, que eu deixava a janela aberta quando viajava, Ademir, e aí um dia eu cheguei e tinham roubado tudo. Eu falei, porra, mas isso é Teresópolis. Você não mora lá no paraíso, né? Eu me descuidei quando eu fui morar em Teresópolis, você lembra disso? Aconteceu com Brasília. Brasília não tem grades. Brasília não tem grades. Antes de seguir para o nosso intervalo comercial, vou te contar uma rapidamente, Wagner, que essa você realmente vai rir. Vladimir comprou na época, uma das bicicletas mais caras do universo. E aí ele falou assim, ó, eu vou testar como é que está a segurança da minha cidade. Aí ele foi com a bicicleta, pedalando, me chamou para tomar um café. No final do café, ele estacionou a bicicleta na pior rua do centro da cidade e colocou ali aquela correntezinha, o cadeado. Falei, não, vou deixar ela dormir aqui uma semana para ver se alguém vai roubar. Carnaval, no carnaval. Aí é dar chance para o azar, né? Ninguém roubou. Ninguém roubou? Ninguém roubou. É isso, cara. É isso. Ninguém roubou. Então, eu estou te falando. Olha, Brasília tem um pouco disso. É isso que eu estou tentando explicar. Não tem, não. Não tem, não. Olha, depois do intervalo comercial, nós vamos falar da tragédia de Terezópolis. Essa semana também, outro feito que marca a história depois de 12 anos é a tragédia de Terezópolis, né? E, por um acaso, o Vladimir participou do movimento Chega, né? É a hora do Chega, né? Do Basta. E, quando nós falamos de tragédia, obviamente, uma tragédia bem menor, o Wagner Luiz também sofreu lá, não é no bairro, né? Próximo a ele. Mas o Duque de Caxias também sofreu com a tragédia em Xerém, né? Muitos que estão nos acompanhando nesse momento contra o ponto vai lembrar da tragédia de Xerém. Na tragédia de Terezópolis, ainda temos muitas e muitas famílias que apenas se dirigem ao paraíso para fazer as suas preces. Porque parece que os nossos governantes não estão nem aí com o que aconteceu há 12 anos atrás. O prefeito em exercício que passa por uma CPI e por uma comissão processante na última semana acabou com o feriado em homenagem às vítimas da tragédia de 2011. Mas isso é assunto para depois do comercial. Mercado Flor de Terezópolis Rede que barato comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete hortifruti com frutas selecionadas legumes e verduras sempre frescos açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Terezópolis preço baixo e bom atendimento é na rede que barato! Música 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 Cansado de pagar juros abusivos no financiamento do seu carro? A Recom Brasil está há mais de 10 anos no mercado de consultoria de defesa do consumidor auxiliando o brasileiro em negociações de financiamento de veículos créditos e empréstimos. Ao todo já somos mais de 11 mil casos de sucesso. Queremos ajudar você a quitar suas dívidas com até 70% de desconto e recomeçar a sua vida financeira. Não perca o seu veículo para o banco. Música 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 E a primeira nota 10 do ano através dos nossos convidados. Hoje recebendo o radialista Wagner Luiz e o nosso grande amigo poeta e escritor e também jornalista Vladimir Cavalcante. Wagner Luiz você viveu não na pele porque o seu bairro é um pouco distante do distrito de Xerém Quarto distrito do município do Caxias e a cidade de Teresópolis também sofreu uma tragédia que acredito que tenha sido a maior na história das tragédias naturais muito maior do que inclusive em Xerém Xerém conseguiu se ressurgir das cinzas essa é a grande verdade talvez pela eficácia e o trabalho dos seus gestores do município Teresópolis ainda seguem passos lentos e muitas e muitas famílias ainda sofrem com a tragédia de 2011 a semana que foi justamente essa semana da gravação do Contraponto que foi a semana do dia 11 de janeiro e no dia 10 trovoadas chuvas fortes tivemos alguns bairros alagados no interior segundo e terceiro distrito da cidade algumas árvores que caíram e aí muitos acabam relembrando aquele momento de dor e sofrimento e o Vladimir Cavalcante participou dessa tragédia numa outra calçada que foi a calçada do movimento do Basta do Chega e do afastamento até a caçação do prefeito em exercício à época que era do Partido dos Trabalhadores o prefeito Jorge Mário o atual prefeito Vinícius Clausen do Partido Liberal do governador Cláudio Castro ele está sofrendo hoje uma comissão processante que pode afastá-lo até mesmo caçá-lo está sofrendo também Vladimir Cavalcante uma comissão processante de inquérito uma CPI mas não mais com I mas só tudo indica tudo indica que os corredores da política né segundo informações que oito vereadores serão contemplados com secretarias municipais porque são oito votos que o prefeito precisa para não ser afastado e não ser caçado eu não quero acreditar que os corredores da nossa política tragam essa informação de forma verdadeira e aí nos próximos dias nós saberemos quem serão os personagens indicados pelos vereadores os oito para confirmar o voto pela não pelo não afastamento do prefeito e tão menos a sua caçação essa semana mesmo Vladimir Cavalcante e Wagner Luiz o prefeito teve a audácia de dizer que se reuniu com a oposição e chegaram a um bom entendimento e aí Wagner Luiz a gente melhor do que ninguém né o Vladimir e Demervalc sabemos como é que a coisa funciona né oito votos que ele precisava oito secretarias ele loteou o governo dele para se manter se sobreviver no poder né agora quem vai julgar isso é o povo né ano que vem ano que vem tem eleição para prefeito né 2024 eleição para prefeito e vereador aí é a hora do povo se unir e mostrar que não aceita barganhas como essa vergonhosa né o cara oito secretarias vem cá vem se oito votos aqui indica quem vocês quiserem indicar aqui ou então assume o suplente mas o suplente tem que votar aqui direitinho isso é uma vergonha né é uma vergonha mas tá no jogo né Demerval é a lei da sobrevivência né tá na selva você tem que ir né a lei da sobrevivência né Vladimir será que está no jogo será que é a lei da sobrevivência Vladimir Cavalcante será que isso de fato realmente é a política a ser praticada em qualquer território nacional será que essa é a forma política das democracias que nós queremos que o cidadão deseja será que aí não reside um pouco da erosão que mencionamos no início do programa da ausência de representatividade é eu você sabe perfeitamente é ando um pouco descrente com um sistema representativo exatamente por conta disso por conta das compras é que não acontecem no varejo e vão parar no atacado as grandes negociações elas envolvem volumes de uma ordem de grandeza maior que são por sua vez muito mais tentadores né e a carne humana é fraca então a natureza humana provavelmente é não nos deixará de ver não nos fará passemos a ser pessoas que não vamos ver nunca mais isso acontecer não vamos continuar vendo isso acontecer mas existe o antídoto você lembra a contabilidade da câmara dos vereadores não valeu na época da manifestação que fizemos nós fomos para dentro irmão e é o caminho da manifestação e do movimento social pacífico que denuncia e propõe de uma sociedade organizada eu acredito nisso e também na democracia direta numa democracia mais plebiscitária né aonde cada um de nós possamos ter o direito de dizer o que fazer como por exemplo estamos falando aí de Orlando de Miami da Flórida né meu amigo o cara vai fazer um estádio no centro da cidade um impacto horrível passa pelo plebiscito não é mais a caneta do prefeito que decide isso a sociedade tem que participar diretamente das decisões secretários indicados ao Deus dará foi tentado ninguém queria receber o cargo de secretariado parecia até uma maldição na época do Jorge Mário eu me lembro do Wanderlei dono de um jornal daí de Teresópolis que abandonou deixou rolar meu irmão isso aí vai me dar é problema entende então às vezes é um presente de grego você aceitar uma secretaria dessa natureza as coisas são multipacetadas mas a presença da população perante esses absurdos é que deve prevalecer ontem mesmo eu assistia um vídeo feito por um belíssimo arquiteto de Teresópolis sobre uma obra que foi feita na rodoviária que é uma vergonha ele foi educado ele só publicou tecnicamente os problemas apontados eu vi uma obra dessa ser feita Demerval lá na Praça do Alto outra vergonha por uma empresa que assinava como empresa locadora de vídeos da época da fita cassete rapaz esse país não vai importar isso não dá mais a população vive a sua revolta e parte dessa revolta passa pela ausência de representatividade na coisa pública olha como presente de nova temporada o prefeito fez um acordo de uma dívida que é uma dívida assim um tanto quanto esquisita e complicada de 32 milhões com a prestadora de serviço do transporte público se não bastasse um acordo de 32 milhões no último dia 8 de janeiro o Teresopolitano teve aumento de passagem a passagem acredito ser uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro com seu custo de 4 reais e 90 centavos o prefeito aumentou a passagem sem pena e sem dó aqui em Caxias é 4,45 mas aí Wagner Luiz o que me chama atenção também nos corredores está apurando a informação Vladimir Cavalcante e o vereador que ele faz parte da comissão de obras da casa legislativa teria recebido a sua empresa ele tem uma empresa de reforma pintura enfim ele tem uma empreiteira e a sua empresa Vladimir Cavalcante pasmem os senhores recebeu foi contratada para para uma reforma de parte do cemitério municipal essa mesma empresa que contratou a empresa do vereador é a empresa que hoje o prefeito responde uma comissão processante e que a cidade entendia que o prefeito seria afastado para que o vice viesse assumir o cargo enquanto fosse apurado mas já dizem que esse vereador votará a favor do prefeito e que não existe irregularidade e aí Wagner Luiz é esse o jogo? não esse aí já não é o jogo isso aí já aquele primeiro jogo que nós se referimos da distribuição de cargos para ele conseguir os votos que interessam a ele agora aí não aí eu já vejo como um indício de corrupção que tem que ser bem apurado para que possa o termo esopolitano tenha a ciência de quem está governando quem está ali na prefeitura o que está sendo feito com o dinheiro público desse cidadão que paga seus impostos paga o PTU paga suas taxas de iluminação etc então eu acho que tem que ter uma investigação bem apurada para que se possa chegar um denominador comum e possa punir se o prefeito realmente tem praticado atos de corrupção ele tem que ser afastado imediatamente e já não é a primeira vez que essas coisas acontecem em Terezópolis é verdade Wagner Luiz Terezópolis em seis anos tivemos aí quase dez prefeitos né Vladimir Cavalcanti uma observação ontem quer dizer essa semana o ministro da justiça Flávio Dino convocou a força nacional essa mesma força nacional que esteve em Terezópolis não desfazendo do trigésimo batalhão da polícia militar mas esteve presente durante quase noventa dias na cidade de Terezópolis protegendo a classe política porque a população queria invadir a Câmara de Vereadores mas de forma ordeira né e através de estratégias né a população fez valer o seu sentimento que era a cassação e o afastamento do prefeito Jorge Mário sem sequer um vidro da casa legislativa ter sido quebrado né muito pelo contrário né e uma coisa que me chamou atenção naquele momento Wagner na história do município é que se a população ali não estivesse presente ao redor da casa legislativa quase 5 mil pessoas o prefeito Jorge Mário não seria caçado já teria já tinha ali um acordo aonde os vereadores não caçariam o prefeito Jorge Mário e pela primeira vez na história da política teresopolitana Vladimir Cavalcante os vereadores foram pagos mas caçaram o prefeito Jorge Mário e aí mistérios de água de Cristina você já bebeu a água de Cristina Wagner não não nunca você apresentou a água de Cristina não não você precisa beber dessa água precisa né é Tereza Cristina deixou em quebra frascos esse segredo e eu acredito na tese fabulosa né uma fábula que estou aqui inventando em primeiríssima mão com os amigos que os vereadores foram lá e apesar de terem sido regiamente pagos beberam as águas de Tereza e se converteram foi assim Guilherme é lamentável né é lamentável Wagner Luiz nesse caso hein é essa semana inclusive fui indagado por um por um amigo e ele falava sobre a questão política né e eu falei de forma clara para esse rapaz nós não temos que reclamar da casa legislativa a casa legislativa tem 19 vereadores os 19 vereadores não foram eleitos com o seu único voto eles foram eleitos com o voto da população telesopolitana que entenderam que aqueles 19 seriam os 19 personagens que representariam muito bem o eleitor telesopolitano porque se fizer o seu voto o voto da esposa ele não vai ganhar as eleições pelo contrário ele ficará aguardando mais quatro anos para que ele possa novamente aí se candidatar e eu falei se tem um responsável se a política nossa cidade hoje ela anda ruim se tem um responsável me perdoe mas esse principal responsável é o eleitor porque daqui a quatro anos ele tem a oportunidade de mudar tudo isso que está aí não mudar para pior mas sim mudar para melhor eu tenho eu tenho pastores o Vladimir Cavalcante e o Wagner Luiz que eu tenho vergonha de dizer que são meus amigos porque eu não sei o que eles pregam no púlpito porque foram corrompidos durante o pleito de 2020 por um vereador que hoje está eleito né que trocava o voto por uma fiscalização não sendo fiscalizada mas uma fiscalização coberta né para que ali surgisse os votos para que ele ganhasse a eleição isso aconteceu isso também vale Wagner Luiz não isso não vale né isso também está fora do contexto as coisas não podem ser desse jeito aliás eu tenho que fazer uma reforma completa né a nossa política nacional né ela merece ser uma reformulação novos políticos novos ideais novas cabeças porque os que já estão aí ou estão querendo se corromper ou já se corromperam a verdade é essa né então eu acho que uma reformulação é agora e temos a oportunidade ano que vem tem eleição né ano que vem tem eleição já podemos começar a fazer essa barredura desde já em 2024 é isso aí meu amigo Vladimir Cavalcante olha para a sua tela né olha aqui para mim para a nossa tela vira um pouquinho seu rosto isso perfeitamente e vamos a sua primeira nota nota zero e a sua nota 10 da temporada 2023 amigo Vladimir Cavalcante nota zero é a destruição da identidade nacional que vem sendo confundida né a identidade nacional ela nasce nesse país com a chegada do império português somos o único país da América nem mesmo os Estados Unidos teve o privilégio de ter como moradores um rei europeu nós tivemos esse privilégio na cidade do Rio de Janeiro uma cidade que teve um museu nacional incendiado patrimônio da humanidade e agora tem Brasília outra cidade capital a atual capital do país uma obra de arte produzida e planejada por homens como Oscar Niemeyer por Le Marques Lúcio Costa destruída é esse o Brasil? Nota zero o Brasil que está na nossa cabeça preserva o talento a genialidade de brasileiros que merecem receber esse nome a nota 10 a nota 10 é pela democracia que vai apesar de ter sido sistematicamente ceifada com falsos argumentos ao longo desses últimos anos enfraquecida mas ela tem uma peculiaridade ela nasce das mãos de cada cidadão de cada cidadão independente que zela pelo direito ao voto a pedra fundamental de toda e qualquer democracia o sistema democrático é outro papo a gente precisaria de um programa adicional mas vamos de democracia nota 10 para a democracia Demer Wagner meu amigo Wagner Luiz muito obrigado pela sua participação e para fechar o nosso contraponto a sua nota zero e a sua nota 10 a primeira de 2023 olha parece que o Vladimir leu meu pensamento porque o meu 10 era para a democracia confesso de coração que essa era a minha nota para a democracia brasileira que tentou ser velipendiada nesse final de semana mas resistiu bravamente nota 10 para a nossa democracia e o meu nota minha nota zero a primeira do ano vai para esses vândalos terroristas que tocaram terror na capital federal então para mim nota 10 a democracia e zero para esses terroristas muito obrigado meu amigo Wagner Luiz muito obrigado amigo Vladimir Cavalcante nossa equipe o Alas Benzambá o Ariel Santos e quem conduz o nosso contraponto o amigo sempre o Marcelo Rosa e a você que está em casa nos acompanhando que nos acompanhou na temporada de 2022 o nosso desejo é que o ano de 2023 traga muitas alegrias sucesso prosperidade um ano novo farto de muitas conquistas muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua audiência semana que vem estamos de volta com mais um contraponto na tela da sua TV um forte abraço tchau tchau Música 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 Música